Os fãs do automobilismo já tem programa garantido aqui em Ribeirão Preto. O Ribeirão Shopping recebe aqui no setor Terra Vermelha a exposição Fórmula Design, que traz réplicas e também objetos do mundo automobilístico, com destaque para três réplicas de carros de Fórmula 1, desenvolvidas por Adhemar Cabral. Colecionador, piloto, empresário, designer e apaixonado por carros de corrida. Entre as réplicas estão os carros da McLaren, o MP4x4 da temporada de 1988 de Fórmula 1, conduzido pelo francês Alain Prost e pelo brasileiro Ayrton Senna, da Mercedes-Benz W196. O Flecha de Prata, o carro mais caro do mundo, vendido em leilão, que foi pilotado por Juan Manuel Fangio em 1954, do Concept 2030, carro criado e personalizado pelo design Adhemar Cabral. O evento também reúne atrações como os lançamentos das marcas Audi, Mercedes-Benz, BMW, Mitsubishi. Essa RAN é modelo 4x4, ela é um modelo a diesel, ele tem 170 cavalos e é um sonho, né? Tem modelos a gasolina, tem outros modelos também, né? Que além da Rebel, né? Nós temos outros modelos como a LAR, MRT. Então venha para cá conhecer porque está incrível. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Uma máquina, inclusive, está sendo vendida aqui no shopping, né? Você pode vir conhecê-lo e adquiri-lo a partir de R$ 744,590. Qual é a autonomia dessa máquina aqui? Ele, com segurança, ele tem 400 km de autonomia. Galera, olha que sensacional. Essa aqui, ó, é uma D20 modelo custom. Só tem três fabricadas no Brasil. Olha que maravilha. Vocês vão encontrar aqui, ó, no Ribeirão Shopping, nessa exposição. Linda, linda, só três no Brasil. E essa aqui, ó, está à venda. A exposição traz a história das escuderias mais famosas entre os anos de 1950 e 2023, apresentada em painéis que realçam os grandes pilotos, carros, marcas que fizeram, né? A Fórmula 1 ser um grande espetáculo mundial de corrida de carros. Deixaram eu entrar nesse aqui, ó. Vou finalizar a matéria com um carro do meu tamanho. A Fórmula 1 ser um grande espetáculo mundial de corrida de carros, 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 carros.